E aí meu amigo empresário, gestor de vendas e vendedor, uau, penúltima, penúltima dica de neurovendas que eu estou trazendo direto lá da terra do tio Sam, é, do meu doutorado em neuromarketing pela Florida Christ University. André, décima primeira já, mas eu não vi as outras dez. Tem problema não meu amigo, minha amiga, se você não viu, confira então aqui na TV do Vendedor as outras dez dicas de neurovendas que eu acabei de lhe dar antes dessa aqui gratuitamente. E não esqueça também de se inscrever aqui no maior canal de vídeos de vendas e motivação do Brasil. A TV do Vendedor, a única TV aqui do YouTube no Brasil, quiçá, da América Latina ou do mundo que tem mais de mil vídeos de motivação e vendas para você vender muito mais em menos tempo. Legal? Então, vamos lá, vamos conhecer então essa décima primeira dica, penúltima, a décima primeira dica focada na neurociência é essa aqui, ó. Use, use e abuse de depoimentos de terceiros. É, e ponto de interrogação. Depoimentos é provas sociais. Pessoal, nada vem de mais do que outra pessoa falando de você. Você já percebeu que quando um cliente está em dúvida, no fechamento de um negócio, a partir do momento que você mostra um vídeo, ou no seu site, a carta, o e-mail, o WhatsApp de algum outro empresário, outro cliente falando que está muito bem atendido pelo trabalho, ou pelo serviço, ou pelo produto que você oferece, o outro cliente baixa a guarda. O outro cliente confia mais naquilo que você está oferecendo. É, isso chama-se o quê? Garoto propaganda. Garota propaganda. Quantos garotos propagandas, quantos neurônios espelhos você está usando para espelhar a venda do seu produto ou serviço para gerar maior credibilidade e confiança? Me responda. Se você, a partir desse momento, que está aí com o seu smartphone, você está me assistindo, talvez, esse vídeo através do seu smartphone, quantos vídeos você tem gravado da outra pessoa, ou outro cliente, referendando aquilo que ele acabou de comprar em você? Mas lembre-se, nessa gravação, pergunte-se. Você pode usar a imagem dele nos meios sociais. Essa é uma prova jurídica que você não está coagindo ele. Ele consentindo a uma prova jurídica que ele está autorizando você a divulgar a imagem dele para o mundo. Legal? Então, parece que é fácil, né? Mas essa dica, vejam vocês, eu uso muito. Eu dou palestra em todo o Brasil e fora dele também. E muitas vezes, quem está olho no olho me contratando é o CEO, o presidente da própria empresa. E muitas vezes, ele, com dúvida, eu falo o seguinte. Posso, nesse exato momento, te mostrar outros vídeos de outros CEOs, outros presidentes que estiveram na mesma dúvida e receio de o seu? Ele fala que sim. Eu mostro lá o presidente da Hipermarcas, da Tigre, o diretor da Tigre, o presidente da FGV, da Conveniada, o presidente de escolas de idiomas, os diretores. E assim, rola uma empatia, um rapor. Exatamente, depoimentos, provas sociais, fazem com que o cliente baixe a guarda e confie mais naquilo que ele está contratando. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, por favor, eu te peço uma gentileza, dá um joinha aqui abaixo, comente, compartilhe e, principalmente, lembre-se que eu posso estar aí na sua convenção de vendas, no seu treinamento de vendas, na sua palestra de vendas, abrilhantando juntamente com a sua equipe. E falando em abrilhantar, eu lembrei também da sua biblioteca corporativa e eu desenvolvi o kit chamado Oficina do Sucesso, que são 24 DVDs, sendo 12 de motivação, 5 de vendas, 4 de liderança, 1 de oratória, mais o meu livro chamado Sucesso em Vendas com Motivação. Um kit que é muito adquirido e investido pelas empresas que pensam em capacitar dentro da empresa, através de um DVD, através dos livros, as suas equipes internas. Ache agora mesmo esse kit seu aqui nesse link que eu lhe coloco, www.shopdovendedor.com.br E lembre-se, talvez, acesse agora, porque essa promoção tem tempo de término, ela tem tempo para terminar. Então, eu não sei até quando essa promoção vai vigorar. E lembre-se também que todas essas 12 dicas de neurovenda só nasceram por causa dessa caixinha, dessa caixinha. O pessoal que me acompanha até essa 11ª não aguenta mais de curiosidade para saber o que tem aqui. Posso te dar uma dica? É, a dica só acontece na última dica de neurovenda. Uau! Caraca! Está curioso? Vem para a próxima dica, vem! Olha isso!